Hoje o programa da Jô veio mostrar para vocês o encerramento da exposição coletiva artistas acrianos que ocorreu aqui na usina de arte João Donato na galeria Chico da Silva e vocês vão conferir obras magníficas feitas por artistas locais. Vamos lá? Agora vamos conversar com Luiz Carlos Gomes que vai mostrar um pouco dessa exposição para a gente e vai explicar como é que funciona, como é que surgiu essa ideia de mostrar essa arte de artistas acrianos aqui na galeria Chico da Silva na usina de arte, tudo bom? Tudo bem, então essa mostra faz parte de um calendário, seis artistas estão inaugurando esse calendário daqui a alguns dias essa mostra vai sair e vai vir um outro artista e assim pretendemos deixar esse calendário funcionando no decorrer do ano. Maravilha, agora falar um pouco de você, como é que a arte faz parte da sua vida, como é que ela surgiu? Então, desde moleque, desde oito anos de idade, que eu recordo meus primeiros traços, ainda na forma autodidata. Já adulto eu tive a oportunidade de ir para Cusco, no Peru, onde eu ingressei na Escola de Belas Artes Diego Cispetito e logo depois eu mudei e transferi para Goiânia e por Goiânia eu encerrei o curso de superior em artes. Também tenho o meu ateliê, onde nós trabalhamos com crianças de cinco anos até cem anos, né? E tento passar para eles um pouco do que é essa bela arte que a gente produz. Vou falar em arte, vamos mostrar aqui, Juvenil, um dos quadros aqui do Luiz Carlos Gomes, eu queria que ele falasse o nome do quadro, como é que foi a técnica de pintura. Então, essa tela é um óleo sobre algodão cru. Essa pintura, eu costumo falar que foi uma mistura de grandes mestres, né? Eu, com as minhas pesquisas, eu fui estudando Modigliani, Picasso, Portinari e outros grandes mestres, né? E sempre tive uma paixão por esses três. Agora vamos falar com o Elton Santana, um dos outros artistas aqui da exposição, na galeria da Usina de Arte. Tudo bom, Elton? Ótimo. Agora explica como é que é. Essa arte que vocês estão vendo aqui atrás é dele. Eu quero saber como é que funciona, o que isso significa. Porque se vocês olharem com calma, existem figuras nesse emaranhado de cores. Ele vai falar um pouco sobre isso. Bem, esse trabalho é uma pesquisa que eu faço já há alguns anos. Eu trabalho com imagens, que eu chamo de símbolos da história do Acre. E esse trabalho fez parte do circuito Rumos Itaú Cultural, que circulou o Brasil durante dois anos. E agora está circulando pelo Sesc, através do projeto Amazônia das Artes, né? Onde eu pesquiso os símbolos que fazem parte do imaginário, né? Da população do Acre e da Amazônia. E eu transformo esses símbolos em logomarcas e passo para a tela, através da pintura. E como é que surgiu essa técnica de fazer várias figuras? Foi inspiração em algum outro artista? Ou veio da sua cabeça mesmo? Eu acho que o ser humano, ele é aquilo que ele constrói, né? As suas vivências, as suas experiências. E eu tenho certeza que eu usei como inspiração muitos artistas, inclusive alguns dos que estão aqui expondo, né? Que são os artistas consagrados aqui do Acre. Gosto do trabalho do Ivan Campos e de tantos outros artistas brasileiros. É muito interessante. Wellington, obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Gosto do trabalho do Acre.